Pera, 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 eu sei que é um vídeo novamente relacionado ao Dark essa semana, eu acho que é o terceiro, eu sei galera, me desculpa, meu Deus O Dark postou recentemente o Como Assustar o Amigo 4 e muita gente pediu pra mim aqui no YouTube e lá no Instagram, muita gente mesmo Então eu fiz uma enquete aqui no YouTube, na comunidade e lá no Instagram, aqui na comunidade o vídeo do Dark ganhou 81% contra 19%, então foi bastante É só você entrar na comunidade do meu canal que você vai ver E lá no Instagram, vou até dar uma olhada aqui, porque eu não lembro quanto que ficou O vídeo do Dark também ganhou, não sei se vai focar aí pra vocês, ó, mas o do Dark é esse daqui que tá com 51%, então ele ganhou nas duas redes sociais E é por isso que eu tô novamente aqui trazendo o vídeo do Dark, tá? Amanhã ou depois provavelmente é outro vídeo sobre outra coisa, não fica tranquilo Então bora pro vídeo, antes não esquece, o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball, você que curte futebol, você tem que baixar esse aplicativo agora, mano, agora mesmo Deixa de enrolação e clica aí no primeiro link, nele você vai receber todas as notificações do seu time favorito, do seu campeonato favorito, da sua seleção Tudo no seu celular e é de graça, primeiro link na descrição, pega o iOS e Android, então baixa aí Então bora reagir, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se eu não for inscrito E novamente eu peço desculpa pra galera aí que tá achando que eu tô postando muito sobre o Dark, é o último vídeo, tá? Fica tranquilo E gol! Como assustar o amigo quadro, vamos ver Na thumbnail tá lá, 3 horas da manhã Ele tá no banheiro, ele não viu ele dentro do box Nossa, ele tem roupinha da freira Caraca Ah não, faz isso da sorte Se vocês bocejaram, obrigatoriamente já tem que deixar aqui o like Quem bocejou, deixa o like Olá a todos, pessoal, adiquem foco ao Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje nós vamos fazer o Como Assustar um Amigo 4 Postou rápido, né? Uma semana depois Eu vou fazer este vídeo de madrugada E não pode saber de nada, ok? Eu vou falar baixinho Desde já, pessoal, muito obrigado pelo apoio que vocês deram no último vídeo Como Assustar um Amigo 3 Eu já não gostava vídeo há muito tempo e mesmo assim o vídeo atingiu mais de um milhão de visualizações Mais de 100 mil likes Tipo, eu só pedi 25 mil só Eu só pedi os meus 25 mil Enfim, pessoal, muito obrigado pelo apoio Eu parei um zumbi porque é de madrugada Desculpem, meus amigos Tá mais de dia também, né? Tô brincando, tô brincando Enfim, pessoal, para o vídeo de hoje nós vamos usar a máscara de quem? De quem, meus amigos? De quem? De minha lado, de mim? Da freira Nossa, tá da hora Tá bom, tá bom Pessoal, se nós conseguimos bater o recorde do vídeo Oxi, o que é isso? Eu faço ainda mais rápido o como irritar O como assustar Parece um negócio de escrita ali embaixo E antes, antes de começarmos realmente os sustos Quero-vos passar uma novidade aqui Eu e este meu cabelo lindo Queremos vos anunciar que dia 20 de julho Eu vou estar no Fórum Algarve Para estar com todos vocês no meeting Epa! Mas não é só um meeting, ok? Vocês também podem participar Tô brincando, tô brincando Essa correntinha agora que eu vi Pra prender a bicicleta Vai ser uma zona onde eu posso conversar mais à vontade com os vencedores Que vão ser dois E esses dois vencedores, para além de poderem estar comigo em palco Vocês vão poder ganhar também duas GoPros Dá muita vergonha subir em palco, velho Então é isso, pessoal Pessoal, para você que as regras vão estar no Facebook do Fórum Algarve E no Instagram também Eu vou deixar aqui os links todos Resumidamente Fórum Algarve Dia 20 de julho Eu vou lá estar Participem até lá, pessoal Porque o concurso está quase acabado Participem E eu vou-vos poder dar Duas GoPros 7 E vão poder estar comigo Vamos dar aquele abraço Vamos poder dar aquele abraço mais de perto Aquela beijinha E agora, pessoal? Vamos lá, então Para o Como Assustar um Amigo For Nessa máscara da hora Olha Tem a roupa completa Ih, rapaz Olha o cachorro Virou um bagulho de comédia Não está dando medo Vai dar um medir essa máscara Tamanho da sala, velho Você está louco O tamanho do meu apartamento inteiro Olha o dog Vai ser um lobo Olha que bonitinho Mano, ele vai chutar essa mesinha para longe Fica vendo Fica parado, Dark Fica parado, beleza O que é que é isso? É o caboclo, né? Ah, agora já viu o Freire Não vai assustar, velho Um ganda por menor mesmo Já, está muito realista Está muito realista Mas eu não sei que vídeo é este E também já viste que era só Como assustar um amigo 4, Miguel Como assustar um amigo 4, 1 da manhã, né? Que vai ser a minha Foi um ovo Nossa, coitada da câmera Oxi, acertou Ah, vazou Agora tem como assustar mais O que é que ele fez? Ele foi levar a roupa do Da Freire? Ah, ele jogou no lixo Nossa, ficou muito feio Oh, está muito boa essa máscara Calma aí, está meio errado Esse negócio Ele está conseguindo, pô Não, não rasga, não Não rasga, não Estragou? Ah, não Agora sim Aleluia Ah, agora é o do comecinho do vídeo Caraca, pô Está maior o vulto preto, entende? Olha para o lado Ah, é o do comecinho do vídeo Não, é que nem o braço está, está o palhaço É o que é O que é que se passa aqui, Miguel? Amiga, boteiro! Vai cair? Mas por onde que ele veio? Eu vou achar que dancia lá. Já era a câmera. Puta, vou estragar aqui. Não, não, não estraga não. Vais parar com isto aqui. Não para, não para, não para, não para. Não para, não para. Não tivesse com que ir com uma fleira. É isso. Eu não entendo nada. Acho que vai dar a volta. Ah, ele está no quarto. É, já vi, olha! Xerrapar o cabelo... Uma indireta ai com o próximo vídeo? Vamos ver, né? A tua barriga assustou a sela tremendo! Pássaros como é que isso se chama? Ele deixou a câmera ali, viu? Acho que o Pia assusta mais por causa do, sabe, tipo, começa a falar do nada assim, não é nem... Coloca aí, coloca aí. Tem que arrumar a touca, né? Pera, 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 é assim, sempre é confuso. Tudo errado. Tudo errado. Aê! Pessoal, deixei muito like, ficou muito assustador agora. 3, 2, 1, vai. Tu mais logo? Só tá meio errado a touca. Para, 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 para. Pia, para, para. O que vocês estão fazendo? Ué, ficou com o monicano agora, ó. Para, para, para. Para, para, para. Mas muito da hora, muito da hora. É assim que se mata. Que tapão na cara. Caraca, velho. Querem que a freira volte? Olha esse tapão, mano. Muito engraçado. É, isso aí é... Você não vê na TV, né? A freira passando, brincando com um cachorro. Você não vê no filme isso. Vai ser novidade. Esse finalzinho vai ficar passando com um cachorro só, né? Ou não, não. Tem mais cena, eu acho. Ó! Acabou, acabou. Meu Deus, rapaz. É isso aí, você não vê na TV, nem no filme, né? A freira brincando com um cachorro no final fofo. Basicamente esse daqui, o 4, ele ficou só com uma máscara, né? Porque nos outros ele sempre usava duas, três máscaras. Nesse daqui ele basicamente ficou só com a máscara da freira. Mas, cara, eu curti de todas as máscaras desde o primeiro. Eu acho que a mais da hora é essa. E depois a da Momo, que ficou bem feitinha também. Mas não que dá muito susto. Mas a da Momo tá bem feita também. Mas essa da freira tá muito bem feita e dá medo, velho. Você é louco. Ele com a roupa inteira, aquele comecinho que ele tava fazendo aquele steakzinho lá fora. Dá muito medo, velho. Dá muito medo. Pra mim o Peele não assusta porque realmente dá medo, dá medo. Acho que no começo, assim, os dois primeiros sustos, três primeiros sustos, até porque ele fica com medo mesmo. Dependendo da hora que ele pega ele desprevenido. Mas tem hora ali que ele assusta com o grito, sabe? Tipo, você faz assim perto da pessoa, a pessoa faz assim. E a pessoa é meio assustada. Eu acho que a maioria dos sustos do Peele é esse tipo de susto. Porque ele é aqueles caras meio em choque, sabe? Que você faz... A pessoa já... Já fica... Já treina, já. Como eu falei num outro vídeo meu, meu irmão, desse jeito, mano. Você dá um sustinho nele à noite ou algo do tipo, ele já dá aquelas tremidinhas assim. Ele assusta fácil. E eu peguei uma indireta ali no meio do vídeo, hein? Não sei se vocês notaram, mas o Peele falou, ó... Só vai parar quando eu raspasse o cabelo, hein? Será um videozinho futuro no canal do Peele raspando a cabeça do Dark enquanto dorme? Bom, tô deixando no ar a ideia aí. Não tô brincando, faz isso não. E uma coisa da hora que já bateu os 100 mil, então tipo, já bateu o que ele pediu. Então não vai demorar muito pra trazer os 5, provavelmente daqui a um mês. Porque ele postou dois seguidos aí. É... Faz uma semana que ele postou o terceiro e agora o quarto. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro ele postou em novembro. Que eu fiz um react no canal junto com o segundo. O segundo ele postou em dezembro. Os dois foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Caso vocês não viram aí, dá uma olhada aí. E depois... Ele postou depois de 6 meses o terceiro. E agora, uma semana depois, ele já postou o quarto. E já bateu aí o que ele tava pedindo, né? Então vamos ver quando que ele vai lançar o 5 aí, mano. E ainda deixa aquela ideia no ar que eu deixei no último vídeo, cara. Se eu fosse o Dark, eu contratava alguém ou chamava mais amigos, alguma coisa pra dar um susto bem maior, mano. Porque é da hora esses sustinhos assim no meio do vídeo. Mas imagina um susto assim ao ponto do Pi passar mal, tá ligado? Não que eu quero o mal dos outros, né? Não pense nisso, por favor. Vocês entenderam a minha ideia? Eu ainda acho que ia ser da hora o Dark fazer isso no quinto, pelo menos. Sei lá, um susto bem gigante mesmo no Pi. Não precisa nem ser em casa, mas em algum lugar. Tipo, o Pi sair na rua e eles ir atrás e esperar o Pi voltar pra assustar em algum lugar, sei lá. Alguma coisa assim. Já sei, cara, já sei. O cara é muito pesado. Eu ia falar pra fazer tipo um sequestro no Pi. Porque ele ia assustar, né? O vídeo é como assustar. Então você ia assustar seu amigo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti demais. Gosto demais dessa série. Tô esperando também lançar o Como Ritar Jogador de LoL. Eu creio que o Pi voltou a jogar LoL. Tomara, né? Pra gente ver o Como Ritar Jogador de Fortnite também. Não sei. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito. Pra galera que tá reclamando aí que tô postando sobre o Dark. Pode ficar tranquilo que amanhã ou depois sai um vídeo diferente, beleza? Até o próximo vídeo e tchau.